Estamos aqui na Bomboel.2 com vocês, Super Minas Cup, pra vocês verem realizando, o comandante está ali pregando, pra vocês verem aqui na Bomboel.2, é isso aí né comandante, tá pregando aí né, é isso aí, tamo aqui pregando Super Minas Cup, é isso aí pregando lá, Super Minas Cup, pra vocês verem, vamos mostrar os cartelinhos do carro pra vocês verem, mas na próxima aí vocês vão ganhar o Super Minas Cup, qual que é a premiação do Super Minas Cup, é isso aí, olha o primeiro prêmio, uma moto Honda pra vocês verem, E no segundo, segundo, outra moto Honda, e no terceiro, um carro, fitz, box, e no quarto, G, Abraço pro Rei A3, é isso aí, abração pra vocês aqui na Bomboel, tudo doce, rezando o sonho, e acreditando de vocês aqui na rua francisco e branco pra vocês verem aqui na bomboere.doce olha só pra você ver aqui na rua aqui na bomboere.doce com o comandante da bomboere.doce realizando e acreditando vamos lá que você pode estar com a sorte você pode ser o próximo ou a contemplada do seu sonho realizando e acreditando de vocês é isso aí acredite realiza estamos juntos na luta e na peleja e quantos prêmios já saiu na bomboniere 28 prêmios totalizando quase 300 mil é isso aí com a ajuda da santa casa de alfena contribui e você pode estar ganhando um prêmio com certeza e realizando a contribuição do seu sonho é isso aí